olá tudo bem eu sou o lindamar e aqui eu esse vídeo eu vim para responder a pergunta de um amigo que perguntou os comentários é quanto gasta fazer mil blocos como esse bloco de cimento esse aqui é o bloco estrutural tipo estrutural essas paredes desse bloco tem dois e meio nessa parte mais grossa e nessa outra parte do fundo aqui tem dois de espessura tá só que eu fiz também os outros blocos onde eu fiz mais grosso que esse tanto aqui nessa paredinha do meio esses blocos mais grosso eu usei 7 lata de areia para cada lata de cimento ou seja para um saco de cimento vai 14 lata de areia na verdade ainda sobra um pouquinho cimento você colocar duas lata de cimento de um saco ou seja você tirar duas latas de cimento de um saco ainda sobra um pouquinho mas mesmo assim você pode usar 14 lata de areia para um saco de cimento o resultado com a forma com o bloco mais grosso que esse que eu fiz a fazer 45 bloco já nesse bloco aqui vai fazer mais menos assim com 50 bloco com com 7 lata de areia ou melhor dizendo com um saco de cimento tá que são 14 lata de areia e e o cimento tá bom agora o custo quanto custa mais ou menos agora um saco de cimento eu vou fazer o resumo tudo no final para mil blocos mas primeiro vamos ver quanto custa cimento está muito caro agora ele está a média de vinte e oito reais varia cinco e seis 30 30 até mais de 30 dependendo do lugar aqui pelas minhas regiões é aqui são paulo aqui sorocaba regiões ele está nessa base 28 30 reais é o preço que mais se encontra a areia agora 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 mesmo ao gravar esse vídeo eu não estou bem certo mas estava 120 reais o metro de areia alguns dias atrás mas como agora as coisas deram umas subidas pode ser que tenha mudado mas mesmo assim a a a mesma área estava 120 alguns lugar estava sem outros mas eu falo disso de depósitos porque se você comprar com um caminhão de areia por exemplo em fechado para quem é distribuição de areia você pode achar até 80 90 reais inclusive eu te vi dando uma olhada tem pessoas entregando a 90 reais área e provavelmente deve ter menos dependendo do local mas eu quero já já adiantar que no final desse vídeo vou deixar no um o link do vídeo que eu mostro que eu mostro como eu tiro areia do rio eu não sei se onde você está você mora tem um rio e acho algum tipo eu fiz esses blocos com areia que eu tirei do rio então a área lavada não é a área que eu comprei no depósito não era essa é a minha vantagem de fazer esses blocos com um custo bem baixo apesar de eu fazer ele com usando sete latas de areia para uma lata de cimento eu poderia fazer com cinco latas de areia para um saco de cimento por causa que eu ainda sairia bem gastando um pouco por causa que a areia eu praticamente não pagava eu tinha um certo tempo eu ia lá com uma caminhoneta e trazia meio de areia fazer mais meio então meu custo era muito baixo mas pra você comprar areia se você não achar realmente que entregue a areia você comprar um caminhão fechado por um preço mais barato quase não compensa você fazer o bloco a menos que você realmente não temos quase nada fazer em casa tipo também tranquilão aposentado ou sei lá é desempregado em casa aí já vale a pena porque o pouco que você iria pagar mais você não paga porque o custo do bloco um bloco um bloco aqui na região está média de mais barato está em média dois reais ou dois mil reais o milheiro só destaqui e então se você for fazer se você não tem muito fazer tem que compensa o que não compensa se você parar de trabalhar por exemplo deixar de fazer algum algum serviço que te rendam um dinheiro para fazer o bloco que depende daquilo que você for ganhar fora pode ser que cubra o que você ia gastar o tempo você gastar fazer bloco se você trabalhar em outro canto provavelmente você vai ganhar dinheiro o suficiente para cobrir o valor a mais mas vamos para o resultado bom cimento aqui eu coloquei aqui no papel aqui ó o metro de areia eles são 56 latas cada metro de areia porque cada metro de areia são mil litros então mil litros da 55 latas e um pouco mais de meia se colocar mesmo bem certinho porque cada lata são 18 litros você pode usar para fazer as medidas de traços uma vazia de 18 de 20 litros uma de 10 só que a gente usa mais lata então eu faço a contagem com lata mas sabendo que tem 18 litros então são um saco de cimento 14 latas que dá 45 blocos um metro de areia é 56 lata para fazer mil bloco usamos 22 sacos de cimento e 294 latas de areia na verdade não dá mil bloco da 990 bloco mas eu quero relembrar que isso eu fiz um bloco mais grosso mas esse bloco aqui que eu estou mostrando que um bloco um pouco mais fino ele vai vai passar bastante de mil é bom mas o valor de mil bloco mesmo são esse primeiro são 22 sacos de cimento e 294 lata de areia 244 lata de areia quanto dá o cimento se nós usar 22 sacos de cimento a 28 reais nós vamos gastar 516 reais de cimento a areia se nós usar é areia se o metro quer dizer se o metro for 120 reais e nós usar 5 metros que no nosso caso aqui vai um pouquinho mais de 5 metros mas quando as pessoas entrega se entrega um pouquinho melhor aí nesse caso vai sobrar areia porque aqui tá dando aqui aqui nós aqui tá dando um pouquinho mais de tá dando 280 lata mas nós vamos usar 290 e pouco então 294 a diferença é pouquinho certamente sempre iria mais aí vai até sobrar se comprar 5 metros então são 5 metros de areia ó se você paga 120 reais por metro você vai gastar 600 reais de areia não é o que dá mil e 100 reais reais se você gasta 1100 reais para fazer mil bloco você ainda tá mesmo assim se você for comprar vai sair ainda bem mais alto você for fazer vai ser bem mais barato para você mas isso é se você tiver tempo de fazer se você você for tirar o seu tempo de trabalho para ganhar dinheiro para poder fazer bloco nesse caso já não compensa muito a menos que você tenha uma produção muito alto de bloco e depois também é também tem algo importante que também se você compraria por caminhão tem que comprar um caminhão de 10 metros 12 metros por exemplo pegar em distribuidora você vai pagar bem mais barato não vai pagar 120 reais vai pagar 90 ou até menos eu falo aqui mas nas nossas regiões mas depende muito de região para região tá bom então agora outra coisa se você tiver tempo e você tem morar perto de um rio onde você possa tirar a areia extrair a areia tendo um veículo adequado também vale a pena tudo vai depender aí da pressa que você tiver também porque se você é uma pessoa que tem dinheiro que vai construir por exemplo não compensa você fazer agora só passou que não tem que ter pouco dinheiro e tempo por certo tempo e tem como fazer você pode fazer tranqüilo seus blocos tá bom então só pra resumir o você vai gastar média de mil e 100 a 1.200 reais para fazer mil bloco nessas condições que eu falei aqui dessa maneira tá bom bom e o vídeo de hoje é esse me parece que tem alguma coisa mas eu não lembro se tiver alguma coisa que eu esqueci deixa nos comentários que eu respondo ou faço um vídeo explicando melhor tá bom então se você gostou do vídeo acha que é útil para alguém compartilha deixe seu comentário também e deixa um joinha aí que ajuda bastante assim você ajuda a levar para mais pessoas o conteúdo tá bom então até o nosso próximo se deus quiser e aí e aí e aí